Não me vejo mais, a universidade, a universidade, a universidade, a universidade, e eu faria uma primeira vez que eu não vou fazer a reforma. Vai! O que eu faço com essa decisão do PT contra as boas e as maias, primeiro não dá meu cartinho pro destino. Não me compare com ele, principalmente com o meu de novo, minha revolta. Se você, se você, se você, se você, se você me lamentar, você vai sofrer ainda mais. Não grite comigo, quando você vai, fala comigo, pra onde fosse a grita pra mim. Preciso de segurança para crescerem, atenda meus pedidos, só assim serem capazes de ser feliz. Quando estiver atravessando momentos difíceis, adivinem a gente, me compreendem. De relação ao comigo, acho difícil de amar. Amo você. Amo você, pai. Solta o seu, DJ. É isso aí. É tão bom Eu venho de ver A você Se eu der Eu der a mão E te leva junto Encontrando O esconde seguro É tão bom Viajarmos juntos E viver Aproveitando tudo A manhã Vai ser melhor que hoje Alguns sonhos Ao lado de você Imagina O que antes sonhamos É a dar um Seu jeito de ser Mais ligados No mesmo destino E o amor E o peito E você O céu Lula e o ar Lula e estrela Lula e o reino Se completa de algum jeito Homem e mulher Ataca e meia No mesmo destino O céu no teu peito Se completa de algum jeito Lula e o ar Lula e estrela Lula e o reino Lula e o reino Lula e o reino Lula e a mulher É tão bom ver alguém no vento, pra você se sentir no vento, é inteira a mão que me leva pro mundo, jogando o horizonte seguro é tão bom, viajarmos juntos e viver, aproveitando tudo, a glória, a serra de hoje, a nossa luz é um ano que cresceu, imagine um trono de sonrisos, cada um com seu jeito assim, vai ligarmos juntos e chamele, ao coração do vento, e você, o céu e o mar, a lua é estrela, o branco e o preto, Tudo se completa de algum jeito O homem é a mulher A faca é o peito O incerto perfeito Tudo se completa de algum jeito O céu e o mar A lua é a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito O homem é a mulher A faca é o peito O incerto perfeito Tudo se completa de algum jeito Se o pé vai dar um jeito Se o pé vai dar um jeito Pai, não sou grata sem você Você me completa Feliz dia dos pais